Bom dia, meninas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Tô dizendo bom dia porque é de manhã. Começando mais um vídeo aqui pro canal e eu vou começar o vídeo da faxina do mês. Como eu comentei em alguns vídeos anteriores, eu vou fazer a faxina da primavera. Então, eu vou ter trabalho pra semana inteira. Vou começar pelo meu quarto, daí eu quero dar um geralzão, limpar dentro dos balcões, limpar dentro do guarda-roupa, daí eu vou montar, colocar as coisas novas, vou limpar a sala, limpar, botar o tapete novo no chão e vou organizar toda a casa. Aqui no quarto do nenê eu já coloquei blackout, por causa que ele tava precisando muito, por causa que assim, ele dormia de meio-dia no meu quarto, porque aqui tinha muita claridade e ele não conseguia dormir. Então, essa noite também, com o blackout ali, ele dormiu quase a noite inteira. Se acordou, era duas e meia hora que meu marido foi, um pouquinho antes do meu marido sair pra trabalhar, ele se acordou, mas agora ele já... Daí depois também já dormiu até no outro dia, até de manhã cedo daí. Se acordou só de um tetezinho pra ele, ele dormiu de novo. Então, eu vou começar agora lá no meu quarto, começar. Vou... A casa tá toda organizadinha, tá tudo limpinho, tudo organizado, só que eu vou começar, né, já deixo tudo organizado pra não fazer aquele tendel daquela bagunceira, porque se você começa com uma casa bagunçada, você parece que vira um bolo de neve que você não consegue terminar. Tentam na casa de vocês, organizam tudo, deixam tudo organizado e limpo, e começa um cômodo por cômodo pra vocês verem como que é, meu, super melhor de limpar. Então, agora eu vou começar lá no meu quarto e vou levar vocês junto comigo. Então, bora lá! Tentam na casa de vocês, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL